Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube, e sei lá, depois percebe que esse vídeo está te rendendo dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não, e eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida, não deixa essa passar. Toca aqui embaixo, eu não vou descansar até você ficar rito. F-G-H-I-J Termine, nome com J Júlia Coloquei Jateliz Nossa, pra que pôr meu nome, menina, velha, pôr Nossa, meio ponto Sai, dora, filho, vai, ele mal com J, coloquei nada Jacaré Eu coloquei jacaré e espada, é diferente de jacaré Não existe Existe sim, menina sem cultura Vai, filme com J Nada Nada também Eu coloquei jalapão e chama Eu amo esse filme Jaqueline, para de inventar as coisas Ô Silvia, eu não tô inventando, você fica tudo desinformada, não conhece nada, bando de cru E frota com J, eu coloquei já lavanda Isso não existe, Jaqueline Eu já falei, é que existe Menina sem cultura, a venda sem sal Jaqueline Ô Jaqueline O que o Carnazzi falou pro tênis? Não sei Eu me amarro em você Que tonteira, achei iraça A minha vó foi tomar o remédio dela, né Aí ela caiu da escada Saiu rolando de lá de cima Perdão Perdão Não achei graça Isso é sério, né Tá borrindo de que, menina Quem tá borrindo? Eu não tava borrindo Você tá louca? A tua vó cai rolando da escada E você que fica louca? Oi gente Vamos jogar um jogo bem pesado Vamos Verdade, isso é sério Quase isso Só que melhor que isso Sim, vamos baixar um jogo chamado Exposite Aí todo mundo entra na sala Por um código Aí Vão ter várias perguntinhas E aí A gente vai votar Expondo Umas as outras Só que vai ser tudo anonimamente Ou seja Todo mundo vai ser Ferradamente exposto Sem saber Quais foram os amigos Que expuseram Seus todos Nossa Vai ser muito sério Já baixei o jogo Se me estourar Que o bagulho Vai ficar muito louco Ah, sai fora Vai pro Amaril Então Porque aqui o negócio É pesado Que assona Por que que a senhorita Tá aqui Já que ele Não sei Por que que o Amaril Quise me mandar pra cá Não Ela era Não é Não entendo Não, pra você Tá aqui Alguma coisa Você fez Não sei Não, não lembro Não tem câmera Olha aí Olha aqui A senhorita Tá muito engraçadinha Você não acha Por que que o Amaril Te mandou pra cá Ela não tá louca Né Ela não tá louca Você que pensa Eu devo ter Devo ter mandado Eu ir pro inferno E quem veio para no inferno Foi eu, né Assina isso aqui agora Ah, tá fora Tá querendo Alpógrafo Se liga, hein Tchau Ah, gente A Buda Ela faz todos os deveres Né, Buda Aluna Exemplar Jaqueline Se você quiser isso De novo Você vai pra diretoria Duluda Você tá fazendo Um pouquinho De barulho Vamos dar uma Diminuída Por favor, né O professor Eu posso ir no banheiro Agora não é hora De ir no banheiro Ele teve o recreio Interinho pra ir Não foi Porque eu não quis Me já matou a cara Então, sua puta O professor Eu posso ir no banheiro Pode Vai rapidinho E eu dou Nossa, professora Por que você não adota Dudinho Não vão as duas Tá puta Que pariu Vai, professora Nossa, eu vou mesmo Ô, professor Deixa eu ir no banheiro Como pede em línguas Ah, gente Eu vou saber Eu sou brasileira Caralho Eu preciso ir no banheiro Você só vai se pedir Em inglês Ah, porra Nossa Eu preciso ir no banheiro Me precisar ir pro banheiro É só pedir em inglês É só pedir em inglês Jaqueline Nossa, que filha Ah, sim Deixa eu falar uma merda Eu preciso ir Eu vou sim Senão eu vou Me já nessa tua cara De rosquinha Amanhecida Chata Nossa, que roupa que era essa Ah, velho O que foi? Ah, velho Que estrelado Tipo Essa blusa Não convida muito Que essa jaquetinha Tipo Nossa Ô, demônio Metida fiscal Da moda Você não gostou? Ah, mano É que eu não gostei É que tá meio brega Tipo Nossa Pô, do sim Né Quem tá avançou Eu santei nada Ver com isso Inclusive Se você falar mais alguma Merda Eu vou usar essa jaqueta Que pode sufocar Praga do caralho Nossa Então tá Né Ah, cara louca Você usa crop de love love Você não tem moral Pra falar merda nenhuma Ou Ou breguice Ou padrão da breguice Seja Nossa Tá chata Eu olhando pra professora Pra fingir que me importo Com a matéria Socorro, Deus Que merda, hein Né Então eu vou escolher agora Alguém pra responder Uma perguntinha Deixa eu ver Quem vai ser o sortudo Jaqueline, você Ah, que porra Que porra Não fala Quem não descobriu o Brasil Jaqueline Nossa Nossa Maravilha Foi o Eu não sei Foi o Os livros antes, né Não Vai dançar lá agora Isso Velha Filha Tá rapaz Eu não me engano Oh menina Quantos anos eu tenho Hum Lembra Eu tenho 15 15 Que mentira Filha Cala a boca Eu tenho 15 anos Sim Cria De 10 Com cara de 7 E fala que tem 15 Cada coisa, viu Será que ele é 10 e 15 é a mesma coisa Nossa, que idiota Se você chegar no teu 15 Com essa cara de pera murcha Com essa mentalidade de criança Você pode largar a mão, né Porque morre Nossa, de um ser Ah, se filha Será que é essa? Nossa, você fala merda Projeto de criança Ambulante Pequena chata Bista Ai, que ódio Me empresta uma folha, Samantha Eu não posso Ah, pronto Não pode, por quê? Minha mãe não deixa eu me emprestar Ah, essa conta Tua mãe nem vai saber Faz sim Todo dia minha mãe Encontra todas as folhas Que mentira Tua mãe Me liga Me empresta Pra caseira Minha mãe não deixa eu me emprestar Se não eu emprestava Ah, Samantha Não tinha que a tua mãe Realmente contar Todas as suas folhas E se importa que Uma folha Que se emprestou Você pode cagar fogo Na tua mãe Porque isso não existe Tua mãe é carregada Por acaso Me empresta Aí Para de ser miserável Não miserável Enfie Sua tóxica Chata Mano, vai ter o maior frio aqui agora Oh, Matias Me empresta tua blusa Vai, Matias Me empresta tua blusa Tá frio demais, cê louco Uma que caralho Toma Sempre ama Que eu sei É muito infeliz Mesmo Né Pra que pedir blusa emprestada Pro menino Vê até uma blusa Marraza na tua cintura Cê gosta de fazer feio Né Cala a boca Que a coisa Vai ficar feia Pro teu lado Ô, Matias A blusa fica muito grande em mim Tipo, eu sou muito pequenininha Né Tipo, sei lá Oh, Deus Toca as cornetas logo Por favor Eu não aguento ver essas coisas Não Ah, eu sou muito serenéper Mãe Vai ser serenéper No inferno Ô, porca penha Nossa Jéssica Presente Tia querido Ó Ah, resolveu aparecer bonitinha Ué, você tá me vendo Que que você acha Por que a senhorita Tava faltando tanto, hein Porque eu tava muito doente Quase morrendo Ah, engraçado Que eu liguei pra sua mãe Não foi isso que ela me diria Gente, ela foi tentar Pela minha mãe Ah, tu já sabe Por que que você tá Perguntando, né E precisamos Faltar um mês Precisava, ué A dor é minha E acontecido Né Que joelhia Poxa, não cê tá mentindo Viu, Jaqueline Cê não tem que achar nada Seu papel é cuidar da minha nota Não da minha vida Muito menos das dores Que me fazem Faltar 30 dias da escola Né Ah, dá licença Porque eu acho que eu vou ter que ficar Mais quatro meses Estou no mercado Pra ver se eu volto Com paciência pra isso aqui Gente, eu vou fazer a brincadeira Do corpo Destacar a cabeça Vai Eu vou ficar gostosa Vou sim, vou ficar assim Eu vou Andar de cabelo Eu vou Mentear Eu vou Mentear Eu vou Ficar rica Vou ficar rica Vou ficar rica Eu não queria mesmo Porque eu já sou Eu vou andar de avião Eu vou Eu vou comer Donald Comer Donald Comer Donald Eu vou E babar ele Mas como você é chata Eu vou na calça Eu vou estudar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou ter mais Parqueira Eu vou ter mais Parqueira Você é mentira Ou eu vou Eu vou Terima Obrigado.